Música Personalidade aterroriza Não vem de caoa que não vacila não Desde pequena no ritmo low Baixo, cima, estou eu aqui de novo Tenta não Vai ser difícil acompanhar Pra alguns indisciplina Pros meus MC Sabrina O papo é sempre reto Do hip hop ao funk Não é ostentação É vida louca punk Não deixe te enganar Não deixe te levar Representa só família E a moral que ele te dá Tenta não Vai ser difícil acompanhar Pra alguns indisciplina Pros meus MC Sabrina Até tentaram derrubar um gole Tenta não Vai ser difícil acompanhar Pra alguns indisciplina Pros meus MC Sabrina O papo é sempre reto Do hip hop ao funk Não é ostentação É vida louca punk Não deixe te enganar Não deixe te levar Representa só Representa só família E a moral que ele te dá Que ela não deixe te levar É vida louca Não deixe te levar